Tem pessoas que já nascem muito mais resilientes, mas a gente pode praticar. Mas o ser resiliente é ter consciência de que eu não sou o que eu estou vivendo no presente, então eu vivo esse presente, mas eu tenho um olho no futuro. E quando eu tenho um olho no futuro, eu sei que eu vou sair dessa situação. Mas eu utilizo dessa resiliência para continuar sendo mais organizado, ter uma saúde melhor e ser mais produtivo. Na nossa mente, ok que muitas pessoas não têm esse exercício, mas muitas, e como eu já recebi feedback de muita gente, muitas têm muita autocrítica. Autocrítica é ótima. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo me concentrar direito. A autocrítica pode ser muito boa, mas o ideal é que você também tenha, nessa busca por mais autoconhecimento e conhecer tudo o que está acontecendo com você, é também ter autoempatia. As pessoas falam muito hoje em dia de empatia, mas não adianta falar de empatia sem falar do que mais importa, que é a autoempatia. É você ser mais razoável e mais manso, mais suave com você mesmo, e usar a autocrítica para ter o autoconhecimento. Mas o que é a autoempatia? Autoempatia é você conhecer melhor o que te faz bem e o que te faz mal, o que te ajuda ou o que não te ajuda, e tentar utilizar de mecanismos para você conseguir focar no que te faz bem. E não ficar focando ou se martirizando em fazer algo que não te faz bem. Isso não vale a pena. E é óbvio que isso a gente vai aprendendo com a idade. E aí que junta que muita gente se pergunta assim, a minha produtividade vai piorando com a idade? Não necessariamente. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, ou mesmo se o nosso trabalho não é a nossa grande paixão, mas é o meu trabalho, quando você consegue ter todo esse trajeto de autoconhecimento e conseguir ficar com mais bem-estar e mais produtivo, você consegue ser mais organizado. Inclusive, dar conta do seu trabalho no momento que precisa. E o brasileiro tem uma dificuldade muito maior, digamos, que outras culturas de ter essa organização. Mas com a idade, a gente ganha esse autoconhecimento se a gente investe nele. E aí a gente não precisa perder a nossa produtividade. E aí o que a gente precisa, e o que hoje em dia também fala-se muito e que pode ajudar, são os exercícios de presença. Ou seja, como é que eu faço para ter mais concentração e poder ser mais produtivo. Então a meditação é um bom exemplo. A meditação é sim e pode ser uma grande aliada nessa prática de estar presente e ser mais concentrado, portanto ser mais produtivo. Eu só deixo uma ressalva que muitos estudos recentes mostram que a meditação pode ser que tenha algum tipo de prática meditativa que seja a sua prática e que você se encaixe, mas podem existir outras que você não se sinta bem com elas. E tem gente que descobre que não se sente bem fazendo a meditação. Normalmente, 25% a 20% das pessoas podem ter mais ansiedade praticando a meditação do que sem a meditação. Mas o que importa não é que você precise meditar, mas é encontrar atividade para quem precisa trabalhar nesse ato de presença e de concentração, é encontrar a prática que te faz bem. Ok, para quem está em Brasília, vai ser difícil descobrir que surfar é uma prática meditativa, mas é. É difícil você encontrar um surfista que está surfando e pensando em alguma outra coisa. Não. Ele tem aquela prática de observar o presente, porque ele está ali. Eu recentemente, eu pratico há mais de 20 anos, eu faço zazen, mas ultimamente, nos últimos meses, mês e meio, eu comecei a fazer pão. E só de fazer o fermento natural e fazer o pão, eu não preciso nem meditar. Porque fazer pão é uma prática meditativa. E eu também não tenho tempo para meditar e para fazer pão. Então, agora eu escolhi que eu vou fazer pão. Então, tudo bem. Muitos estudos mostram que rezar o terço, a ladainha do terço, ela tem modificações do batimento cardíaco muito parecido com o que faz meditação do tipo que tem mantra. Ela tem, mais ou menos, o mesmo efeito. Ou seja, existem várias formas aí, meditativas, que nos ajudam nessa prática do autoconhecimento. E isso tudo ajuda a quê? A eu estar mais concentrada para interpretar o que eu realmente estou sentindo e ter maiores chances de realmente entender o que está acontecendo comigo. Porque pode prestar atenção que muitas vezes você pode não estar se sentindo bem e você não sabe exatamente de onde veio.